Olá, muito boa tarde para vocês. Bom dia de casa, boa tarde para você de toda a nossa região. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela companhia e daqui a pouquinho, ao vivo aqui na Band, detalhes em primeira mão de mais uma operação da Polícia Civil para tentar identificar o destino de carga roubada na região de Campinas. Um crime que aconteceu há algumas semanas, terminou com a morte de um vigilante na rodovia que liga Campinas a Mogi Mirim. O vigilante fazia escolta de uma carga de peças de telefone celular. E adivinha o que aconteceu, meu camarada? É, depois da morte do vigilante, do roubo da carga, os policiais da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, localizaram parte da carga sendo comercializada na região da Rua 25 de Março, na capital paulista. Nós temos imagens exclusivas e em primeira mão, deixa eu ver aí as imagens exclusivas e que a Band mostra em primeira mão, todos os detalhes da operação da polícia na região da Rua 25 de Março, na capital paulista. Os policiais que se infiltraram entre os comerciantes, se infiltraram entre as pessoas que frequentam a região da Rua 25 de Março e acabaram localizando parte da carga roubada, parte da carga que foi subtraída em mais um caso de latrocínio registrado na cidade de Campinas. Ponto para a polícia, hein? Ponto para a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, que acabou esclarecendo, pelo menos em parte, né? Esse crime terrível. Falta identificar ainda quem matou o vigilante, falta identificar, né? Quem comandou o crime, mas pelo menos a receptação já ficou caracterizada, parte da carga prendida, tem gente presa, é isso? Parece que tem gente presa, daqui a pouquinho a Fernanda Marion vai falar ao vivo comigo. E olha, é impressionante essas lojas lá na Rua 25 de Março, hein? Elas funcionam em um, dois, três andares, cada andar destinado a um tipo de peça, e por ali, segundo as informações do Ministério Público, da Polícia, circulam produtos de origem ilícita para tudo quanto é lado. Para tudo quanto é lado. E eu te pergunto, meu camarada, olha só um dos esconderijos, ó. Você sobe uma escadinha e tem um depósito, e nesse depósito os policiais acabaram localizando parte da carga roubada aqui em Campinas. E eu pergunto para o senhor e para a senhora que estão aí do outro lado, isso aí é serviço de polícia ou isso aí é serviço de fiscalização? A polícia investiga crime. Quem é que fiscaliza o funcionamento irregular desses estabelecimentos comerciais que continuam vendendo contrabando, continuam agindo livre na cidade de São Paulo? Daqui a pouquinho os detalhes aqui na tela da Band. Pode vir comigo aqui, olha. Hoje é quinta-feira, dia 16 de outubro de 2014, o bicho continua pegando, velho. Aliás, por falar em pegar, o Rafael Guiniper, desci correndo para o estúdio hoje aqui, porque o dia foi movimentado, se alguém puder pegar meu telefone celular lá, já que nós estamos sem o acesso ainda às redes sociais aí em cima, porque, primeiro, nós temos aqui uma lista com os bairros que sofreram hoje e provavelmente vão sofrer com a falta d'água em Campinas amanhã. Mais do que isso, eu quero comparar se esses bairros informados pela Sanasa são os mesmos bairros onde o problema está sendo registrado pela população de Campinas, pelos nossos telespectadores. Então, daqui a pouquinho, eu vou trazer a fala dos nossos telespectadores em mais um dia sem água, mais um dia de problema aqui na cidade de Campinas. E para você ter uma ideia, meu camarada, para você ter uma ideia, o problema é tão grave, tão grave, que eu e o nosso querido Marcelo, cinegrafista, estávamos aqui hoje no conforto do ar-condicionado da redação da Band, quando nós recebemos um chamado de um incêndio grave lá na região da Avenida Rui Rodrigues. Sabe o que aconteceu? Os bombeiros chegaram para apagar esse incêndio, eu e Marcelo Ávila chegamos praticamente junto com os homens do corpo de bombeiros. E, de repente, os bombeiros foram tentar buscar água no hidrante. Sabe o que tinha no hidrante? Nada. Absolutamente nada. Não tinha água no hidrante para o bombeiro combater o incêndio, meu velho. Eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui no nosso Brasil, gente, para Campinas e região. Por falar nisso, fica um alerta para você que tem colocado fogo no mato, você que tem colocado fogo em terreno baldio, no lixo. Meu camarada, não dá para isso, hein? Nós estamos vivendo um período crítico, não tem água nem para o bombeiro. Sem contar a qualidade do ar que está na pior, na pior. Ou, Ney, dá para ver as imagens do céu de Campinas, porque tem lá uma massa de poluição no horizonte. Ontem nós mostramos e hoje não está diferente. Está lá, ó. Dá uma olhada no horizonte, aí na tela grande. Em cima da caixa d'água, olha lá. Olha que impressionante a fumaça, né? Essa massa de poluição que cobre a nossa região. Meu Deus do céu, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Onde é que nós vamos parar desse jeito? Onde é que nós vamos parar desse jeito? Meu Deus do céu. E as pessoas não se conscientizam. É impressionante. As pessoas não se conscientizam. Nós temos 36 graus de temperatura agora. A umidade relativa do ar já baixou a 16% hoje, segundo os dados que foram captados aqui em Campinas. É estado de atenção em relação à umidade relativa do ar abaixo de 20%. 36 graus de temperatura, mais um dia de muito calor. De muito calor. E tem gente que insiste em botar fogo no mato, insiste em botar fogo no lixo. Meu camarada, por favor, não faça isso. Não faça isso. Assim como a gente está pedindo aqui, não desperdice água. Economize água. Você precisa economizar também quando o assunto é a história do fogo. O incêndio está fazendo muito mal. Tem aumentado os problemas respiratórios das pessoas que já têm problemas. Que já têm problemas. Sabe? Você tem que fazer a sua parte, meu velho. Tem que fazer a sua parte. Por falar nisso, explodiu o número de incêndios também em Bragança Paulista. Não é isso? Em Bragança Paulista, após um longo período sem chuva e a umidade relativa do ar lá embaixo, muitos incêndios estão acontecendo, eles estão se multiplicando. Nós mostramos aqui. Teve incêndio em loja na região central, teve incêndio em espaço comercial. E os bombeiros têm se desdobrado para conseguir controlar essas chamas. O Angelito Neto é quem traz os detalhes para a gente. A reportagem está aqui. Deixa eu ver, ó. Olho na notícia. Há pelo menos 15 dias, os bombeiros estão tendo que trabalhar dobrado por causa das queimadas. Essa é uma situação que vem ocorrendo em várias áreas rurais aqui de Bragança Paulista. Os bombeiros estão sendo acionados quase que 10 vezes por dia. E muitas vezes destes chamados, os bombeiros são obrigados a combater o fogo dentro da mata. Terrenos inteiros têm sido consumidos pelas chamas. Cada ponto de incêndio tem uma metade, dependendo da forma que se propagou, entendeu? Alguns com em torno de 20 mil metros, 8 mil metros. A falta de chuvas deixa a vegetação seca, facilitando a ocorrência de queimadas. Apesar do tempo não estar colaborando, o comportamento da população também não tem ajudado a evitar os incêndios. As pessoas jogam pituca de cigarro, ou colocam fogo e depois pedem o controle para aproveitar e limpar o terreno. Isso que está mais acarretando esses vários focos de incêndio. O trabalho do corpo de bombeiros tem sido intenso. A corporação tem se desdobrado para atender todas as ocorrências. Em Blagança, nós damos cobertura a 8 municípios. Então, hoje, é esse caminhão aqui que está cobrindo 8 municípios. Então, por isso que a gente dá prioridade para quando está próximo, a residência, a mata nativa, né? E a gente tenta controlar dessa forma. Olha, é um negócio terrível, meu camarada. Terrível. Porque, veja só, o bombeiro tem que combater as chamas. Para poder combater as chamas, tem que usar água. A água está escassa. A água está escassa. Está acabando, né? E a umidade relativa do ar está lá embaixo. Então, você tem o calor, a umidade relativa do ar lá em cima. Essa combinação já é explosiva para os casos de incêndio. Para ajudar com que os casos de incêndio se multipliquem. Para que as chamas possam se propagar. Aí você junta isso à escassez de água. A dificuldade de conseguir água para combater os incêndios. Se você aí do outro lado não ajudar, não fizer a sua parte, né? Nós vamos parar não sei aonde, velho. Nós vamos parar não sei aonde. Essa é a que é a realidade. Essa é a que é a realidade. Eu estou aqui no estúdio, por exemplo, a garganta minha já está seca. 16% de umidade relativa do ar. Está bem que o Brunão colaborou aqui, trouxe dois copos de água para mim. Por exemplo, não, eu estava na roça, velho. Eu estava dentro da água. Quer dizer, dentro da água não, porque não tem água, né, velho. Aliás, Campinas continua sem água, a gente continua com a hashtag Campinas sem água. Hoje o próprio corpo de bombeiros teve dificuldade para combater um incêndio de grandes proporções na Avenida Rui Rodrigues, pelo simples fato, né, de os hidrantes montados aqui na cidade não terem água. Não tem água no hidrante. Abriram o hidrante, quando foram encaixar a mangueira, zero de água. Não tinha água lá na região do Campos Elíseos. Nesse incêndio aí, ó. Aliás, na velocidade da luz aí, a equipe da Band, já mostrando as primeiras imagens para vocês. Nesse incêndio aí, ó, os bombeiros, rapaz, não tinham água no hidrante para combater o incêndio. Aí tiveram que chamar quase sete viaturas para combater o incêndio nessa loja de autopeças, né, que ficou completamente destruída, completamente destruída pelas chamas. O incêndio que aconteceu por volta do meio-dia, mais um caminhão chegando. Por quê? Porque foram conectar a mangueira no hidrante e não tinha água, velho. A população não tem água para lavar a casa, não tem água para lavar a roupa, não tem água para lavar a louça suja, não tem água para beber. Nós mostramos aqui o pessoal procurando uma mina em Itupeva, não é isso? Em Itupeva, saindo de Campinas para ir para Itupeva, 15 quilômetros de distância, para conseguir água para beber e o bombeiro não tem água para apagar as chamas, velho. O bombeiro não tem água para apagar as chamas. A Sanasa diz que está disponibilizando a água de reuso. É para os homens do corpo de bombeiros, né? O problema é que em casos de incêndio de grandes proporções, é fundamental o uso da água do hidrante. Infelizmente não deu, cara. Infelizmente não deu. Daqui a pouquinho a reportagem completa desse caso, um susto aqui na cidade de Campinas, porque pegou fogo nessa loja de autopeças, bem próximo a esse posto de combustível. Então a casa ali vizinha, rapaz, as pessoas tiveram saído correndo, primeiro por causa das chamas e também por causa da fumaça, por causa da fumaça. Vem comigo aqui. A Fernanda Marion já está ao vivo comigo, é isso? A Fernanda Marion já está ao vivo comigo? Porque daqui a pouquinho a Fernanda Marion vai trazer detalhes daquela operação da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas. Em primeira mão, o Brasil Urgente está mostrando para você. Foi na cidade de São Paulo, na região da 25 de março. Tem aí as imagens, é? Tem aí as imagens? E localizada a parte da carga levada por criminosos, depois de um caso de latrocínio terrível, em que tiraram a vida de um vigilante na SP-340. Ele fazia escolta de carga de peças de celulares, né? E esse vigilante acabou morto, as peças possivelmente levadas no esquema criminoso, para serem distribuídas nessa região aí que você vê nas imagens, a região da avenida 25 de março, no centro da capital paulista. Os policiais fizeram uma grande operação, acabaram localizando parte dessa carga, parte dessa carga, e localizaram também um homem que é suspeito de distribuir essa carga roubada para várias lojas, não só de São Paulo, mas também de outras localidades. Tem um homem preso, não é isso? Um homem preso. Daqui a pouquinho a Fernanda Marion vai falar ao vivo com a gente desse caso aí. Pode vir comigo, tem outra operação, é isso, Rafael Guiniper? Outra operação? Ah, rapaz, homens da Delegacia de Investigações Gerais de Americana, trabalhando firme no combate ao crime. O Edson Silva está comigo ao vivo, é isso? E vai trazer mais detalhes, então deixa eu ver as imagens. Boa tarde, Edson Silva. Boa tarde, Rodrigo. Rodrigo, uma investigação de quase dois meses aí levou policiais da Delegacia de Investigações Gerais da DIG lá de Americana, a prender dois homens foragidos da Justiça. Um deles aí é suspeito de ser um dos envolvidos na morte de uma pessoa em Nova Odessa durante a participação em 2006 de uma onda de atentados ordenada pela facção que age dentro e fora dos presídios. O outro, detido na operação, utilizava documentos falsos e desde 2010 estava foragido da penitenciária de Itapetininga. A dupla foi presa em Itesqueiro, lá no bairro Vista Alegre, em Sumaré. Segundo a polícia, esse um dos procurados, ele estava com prisão decretada desde 2006. Ele tinha se identificado como envolvido no ataque a um ônibus. O ônibus que foi parado por criminosos, os criminosos mandaram os passageiros descerem desse veículo e em seguida atéaram fogo no coletivo. O motorista do ônibus de 44 anos, ele não conseguiu sair, teve queimaduras graves na época, né? E chegou a ser socorrido. Ficou internado aí durante um mês e faleceu no hospital durante esse atentado aí que foi ruim, né? Daquela série, daquele terror que houve no ano de 2006. O Edson Silva. Os policiais apreendam ainda com a dupla um veículo, esse carro que mostramos, e a procedência do mesmo que está sendo...